Eu vou matar o outro no barulho já Mas o melhor é que eu fico como um barraque de tatar Você não sabe como tá de coração Meu só filhinho chorando que eu quero Um avião, você não sabe como é picante Meu só filhinho chorando por um colado de amante Você não sabe como eu fico chateado Eu sou cachorro balando por um carro esgotado Homem, que é good, mas eu rezo e gasto Eu faço parte, eu quero Mas não precisaria eu dar Homem, que é good, mas eu rezo e gasto Eu faço parte, eu faço parte, eu pego O nosso ódio é real Sai do chão! Mas a pior de todas é minha mulher Como o cara olha e desgraçada quer Televisão, micro-ondas, micro-ciste, microscópio, limpa, pito, limpa, xip, bagadizo Eu sou cagado, vendo só como é que é Se der uma chuva de chuva, eu chego no meu balcador Como tem ditado que já disse Você, 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 eu 부jado Homem, que é good, mas eu rezo e gasto Eu sou cagado, mas eu preciso mais o braço Ou como tem ditado, você, você, eu bufado Homem, que é good, mas eu rezo e gasto Qual a sua para eu refagem O nosso ódio é real Navarrega draw Mas a pior de todas é a minha mulher Por caralho, me troca da cara Camisinha, camisola e cabecada Eu sou cagado, veja só como é que é Se der uma chuva de chute, eu não me dou o cabelé O manqueiro de sala que já diz Você! Nome, mais forte, que é fora da batida Mone, que é good mais um récord Vai eu passar no salto aqui, eu tenho Mas a pesquisa que eu faço Mone, que é good mais um récord Vai eu passar no salto aqui, eu tenho O nosso rock é praia Mone, que é good mais um récord Mone, que é good mais um récord O nosso ódio é real O nosso ódio é real